E quando você acha que a região, que é o problema, que está fraco, mas talvez o problema esteja em você, olha só, vou te ajudar, isso pode estar acontecendo por uma série de fatores. Bom, vamos começar entendendo, fazendo um raio-x da situação para saber se o problema está em mim ou se o problema de fato é na região, beleza? Vamos ver aquilo que depende de mim? Será que eu tenho qualidade técnica em adestramento necessária para eu poder trabalhar e exercer essa profissão? Será que eu tenho essa qualidade técnica? Eu preciso me preparar. Ou eu aprendi só com diquinhas da internet e achei que já sou preparado para trabalhar, para viver dessa profissão com diquinhas de internet? Será que eu estou preparado? Sinto muito, mas já quero adiantar para você. Se você quer viver de adestramento, você precisa estudar, fazer curso, se capacitar, se aprimorar e não parar no tempo. Você não pode parar no tempo, se não, não adianta, o mercado, pum, te engole. Você tem que estar sempre preparado. E adestramento é uma escola, você se prepara até que consideravelmente em um tempo curto, rápido, quando a escola é forte. Só que você tem que estar sempre atualizado, você não pode parar no tempo. Esse é um ponto. Será que você está preparado? Você está capacitado para essa função? Pensa sempre nisso e faça uma autocrítica. Se examine aí e você mesmo tire suas conclusões. Será que você sabe fazer o que precisa ser feito com um cão? Guarda isso. Outra parte do raio-x que a gente tem que fazer. Não basta, eu e você, não basta a gente ser bom em adestramento. A gente tem que parecer ser bom em adestramento. E como que você mostra que é bom? Postando foto de prato de comida aí no seu Instagram? Onde é o espaço que você tem ali para poder falar de adestramento? Será que esse é o jeito certo de você mostrar? Você transmitir, parecer que você entende de adestramento? Ficar postando, por exemplo, só meme e coisa engraçadinha nas suas redes sociais? Que era justamente talvez ali o espaço que poderia alavancar os seus resultados, o adestramento aí na tua região? Para você bombar de atendimento? Será que esse é o caminho da gente usar as nossas redes sociais? Esse é um ponto também a se pensar. Ou quando alguém te liga, por exemplo, você só dá aquela famosa carteirada só ali do currículo para a pessoa. Ah, e aí, tudo bem? Ah, tudo bem. Ah, você quer adestracães? Sim, sou eu. Ah, eu sou campeão disso, sou campeão daquilo. Eu participei de um torneio internacional. Eu fiz viagens para fora. Eu sou capacitado nisso e capacitado naquilo. Eu tenho capacidade nisso. Fiz curso com fulano de tal, com fulano de tal. Será que só falar isso te gera algum poder diante daquele que está escutando? Outro ponto importante. Você dorme até tarde e espera que as coisas aconteçam para você? Ou você é hard work? Você é sangue no olho? Você faz o possível e o impossível para conseguir angariar os seus clientes? Como que é o teu trabalho quando se fala de adestramento? Tem que pensar nisso. Bom, na verdade, eu estou falando tudo isso para vocês. Por quê? Porque eu sei que a gente tem a nossa natureza humana. Eu sei como é isso. E é muito mais fácil, se a gente não tomar cuidado e se policiar, justificar dizendo que o problema está no mercado, está na região, está no meio externo aí, do que dizer que o problema está dentro de nós. Eu sei disso. Nós somos humanos. A gente erra. Então, saiba de uma coisa agora. Muitas vezes o problema, ele também pode estar aí na forma com que você se comunica com as pessoas e que talvez não seja de um modo tão atraente. E aí, por você não ter tantos clientes, você acha que o mercado está difícil. E aí, às vezes, você vai tirar um comparativo no mercado na tua região, você vê que outros adestradores também não têm resultado e você acredita que a tua região é fraca em adestramento. Mas será que também eles não estão cometendo o mesmo erro? Que talvez, que talvez, não estou aqui apontando o dedo para ninguém, mas estou trazendo uma reflexão. Que talvez seja o mesmo erro que você esteja cometendo. E aí, como que você consegue ter um comparativo de mercado se as outras pessoas também não sabem as chaves poderosas que abrem portas aí para você ter aí sua agenda lotada de adestramento e faturar 5 mil reais ou, quem sabe, até mais. Não é verdade? Então, para você ter resultados diferentes, você precisa agir diferente também. Não adianta ter o mesmo tipo de ação. Então, você tem que estar já disposto a mudar a sua mentalidade, a mudar a sua atitude, mudar a sua rota. E é o que a gente está fazendo a partir de hoje aqui. Se você está aqui comigo, eu tenho certeza que esse plano aqui, nesse momento que a gente tem aqui, dessa aula aqui, ao vivo, são três chaves, são pequenos pontos que vão trazer grandes resultados. Já vai começar a dar uma mudança nos seus resultados em conseguir mais clientes, tá? Bom, o problema então é que já não se tem aí mais espaço para quem fica fazendo mais do mesmo. Você não pode ser mais do mesmo em adestramento canino. Você tem que ter diferenciais e tem muito mais ainda que a gente vai ensinando em outros temas aqui dos nossos vídeos, tá? Para você que é adestrador ou que pretende se tornar um adestrador e faturar aí 5 mil ou quem sabe mais treinando só dois dias da semana. Bom, eu vou dar um exemplo que não adianta mais a gente fazer mais do mesmo. Um exemplo. Ah, uau! Os adestradores agora descobriram que as redes sociais, então, são importantes para a divulgação do trabalho. Uau! Que legal! As redes sociais são importantes, né? Bacana! Mas a maioria não sabe como ser atraente mesmo nas redes sociais e não sabe como transmitir uma comunicação para atingir o futuro cliente. E aí, sempre vai ser muito mais fácil culpar, então, as questões externas, como eu tinha falado, do que a si mesmo. Mas, às vezes, a questão é a forma com que você transmite uma comunicação a ponto dela ser atraente, a ponto dela ser impossível de ser ignorada aí pelo seu futuro cliente. Então, ó, você precisa usar as redes sociais para divulgar amplamente o seu trabalho. Ok, beleza. Mas não adianta fazer isso de forma direta também. Por exemplo, como eu já vi... Desculpa. Como eu já vi acontecer de alguns treinadores ainda fazerem a forma tradicional e direta, direta, de divulgação. Por exemplo, por mais que esteja ali usando a rede social, tá gravando um videozinho ali, né? Tá com o celular ali gravando um videozinho e tá assim, né? Opa! Ó! Eu sou o adestrador fulano, sou o adestrador José. E se você quiser treinar o seu cão, me liga, tá? Meu número tá aqui, ó. 222-222-32. Beijo, me liga. Tchau. Abraço. E achar que só falar assim, falar que é adestrador, vai ter resultado. Essa não é uma comunicação atraente. Adestrador, só de você falar que é um adestrador, quantos adestradores tem no Brasil? Quantos adestradores devem ter na sua região? Tem muitos adestradores hoje trabalhando. Tem mercado pra todo mundo? Tem mercado a dar com pau. Tem mercado aí a rodo, pra você encher a rede. Só que a questão é, se você tem uma comunicação como essa, por exemplo, que eu acabei de dar, ó, eu sou o adestrador fulano, meu telefone é esse, me liga, pra fazer uma visita, se precisar, se precisar, me chama. Isso é uma comunicação direta e já não é mais eficiente. É mais do mesmo. Por quê? Porque adestrador por adestrador, todos eles são adestradores. Você não mostrou nenhum diferencial na sua apresentação. E aí você fala, ah, eu sou adestrador. Uau, que legal. Deve ser o único no Brasil, porque eu nunca vi outro adestrador na vida. Entende? Todos falam a mesma coisa. Não pode. Você tem que ter algo diferente. Vamos entender um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Bom, seguinte, essa comunicação, ela é mais do mesmo. E aí, o que que acontece? Aí você acaba cabendo sempre na mesma forma. Que forma? A forma dos adestradores. Ah, eu sou adestrador. Ah, legal, eu também sou. Ah, eu também sou. Então, tudo é adestrador. Não tem diferença nenhuma. Então, estão todos os adestradores ali, tudo cabendo. Desse jeito, você se coloca numa mesma forma. Aí você é facilmente descartado também. Quando você está tudo igualzinho ali, todo mundo na mesma forminha, tudo num padrãozinho, sabe o que é descartado? Quando tudo é igual, é aquele que por qualquer detalhinho ou um errinho bobo que comete, vai ser excluído. Por quê? Por causa daquele errinho bobo ou algum pequeno detalhe. Você não tem diferença nenhuma. Então, aí é aquela pequena diferença que vai tirar você ali da jogada, da concorrência. porque afinal de contas é tudo igual. Não pode ser assim. Tá bom? Mas vem comigo. É isso aí.